Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bacalhau confitado com crosta de castanha, que é uma delícia. Aqui ó, esse bacalhau gente, eu já comprei de salgado, ó. É muita gente, eu tenho cinco postas, mais ou menos um quilo e meio. Aqui eu tenho uma xícara de chá de castanha, a minha é xerém, pode ser castanha do Pará, de caju, ou castanha que vocês quiserem. E aqui eu tenho 100 gramas de manteiga de leite. Aqui eu tenho quatro cebolas roxas, porque são pequenas, 300 ml de azeite e aqui eu tenho 300 gramas de tomate, estomate cereja. Meio maço de cebolinha, aqui eu tenho meia xícara de chá de manjericão fresco, sal a gosto e vou usar cinco dentes de ar. Gente, agora aqui no Marinex o bacalhau com a pele para baixo, vou colocar porque ele vai ao forno. Agora que eu tenho o azeite, vou colocar o sal aqui no azeite e a gente vai misturar, ó. Misturar bem e vamos jogar aqui em cima do bacalhau, porque esse bacalhau, gente, ele vem bem sem sal. Agora a gente joga o azeite aqui, ó, no bacalhau. E se faltar sal, no final a gente coloca. Agora aqui, ó, amassei o alho, a gente vai colocar aqui dentro do azeite, ó, para soltar o gosto. Colocar a cebolinha. O manjericão. Isso vai para o forno, viu, gente? Ó, olha que maravilha que está ficando o nosso prato e a cebola roxa. Agora eu vou colocar os tomatinhos, ó. Tirei ele do galinho, porque fica mais bonito. Se quiser deixar no galinho também pode, ó. E vou levar o forno a 200 graus. Ó, o bacalhau ficou 50 minutos no forno, gente. Agora eu tirei e a gente vai selar ele. Eu vou mostrar para vocês. Coloquei uma frigideira. Vou pegar um pouquinho do azeite aqui que está no bacalhau. Vou pegar a fosta e a gente vai selar. Vou colocar primeiro com a pele para baixo. Agora eu vou virar, gente. A gente vai selar o bacalhau dos quatro lados. Ó, vou virar. Gente, do céu, não quero quebrar. Ó, vou selar ele desse lado agora. Eu vou virar todos. Ó, selei de todos os lados. Agora eu vou tirar e reservar. Agora aqui na frigideira que selou o bacalhau, vou passar o tomate e a cebola. Ó, já passei na frigideira. Agora eu vou tirar e decorar nosso prato. Coloquei uma panela para aquecer. Vou colocar a manteiga. E a gente vai fazer a nossa crosta de castanha. Agora eu vou colocar a castanha para a manteiga não queimar. E a gente vai mexer. Gente, já tostou a castanha. Olha que lindo. Agora eu vou desligar o fogo. Agora a gente vai colocar aqui por cima a nossa castanha, ó. E já mostro para vocês. Gente, olha que lindo esse prato. Agora eu vou colocar aqui cebolinha. Olha que bacalhau. O cheiro, gente, está maravilhoso. E eu tenho certeza que ficou uma delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.